Música 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 Não, que aqui não tem a pesca, não sei o que lá, que não faz aquilo Pô, aí não deu Entendi Tu Almoçou lá? Almoçou lá no B-log Aí, mais prisão Almoçou lá no B-log Almoçou lá no B-log Almoçou lá no B-log Aí o Cavaleiro pô, aí Será que vão deixar a gente comer aqui? Claro que sim Ele vai sair entrando, ninguém vai perguntar nada Ninguém vai ficar por isso Cheguei lá no ranch dos cabos Cheguei lá no ranch dos cabos e soldados Vai sair entrando Os caras que estavam na porta lá Olharam assim e falou que ia Entrei Os caras tão tão acostumados com essa porra Ainda mais o B-log Na moral Aquele Colder de motor é muito bom Filho Não, aquilo é muito bizu Tem uma bolsa aqui de colete Eu já peguei uma Esse Colder é muito bizu Alguém pega aquele item Alguém pega aquele item O que quer dizer então Que conversinha O que está devendo? Cara, do nada Cara, do nada Do nada Nem um bom dia Tem um bom dia Tem um bom dia Tem gente aqui gato O que é que é que é que é que é que é um dos cabos Marcando o destino Inimigo à pista Acho que estamos tentando te acertar aí Não sei Tava, tava Mas o pai disso O traço atualizado Grobo objetivo identificado A gente que fui Caralho, cara. Eu só tô tomando tiro. Não, eu tô aqui parado ainda. Tá todo mundo aqui, velho. Cheguei. Ó o cara aqui, ó. É, esse é o hostil. Inimigo entrando no final. O que eu peguei no terreiro? Alguém morrendo aqui embaixo. Tá aqui dentro da casa? Cara, pode entrar, cara. Entra e capta aqui o loot. Entra. Tem vagabundo aqui dentro, filho. Tá aqui dentro de onde? Eu tô aqui. Vagabundo tá aí, filho. Cara, ele tá mesmo, viado. Eu não sei onde. Eu tô pegando um rato aqui pela casa. É, eu te bombou mais um. Claro. Caralho. Caralho. Sobe aí, sobe aí. cara tem dois caras aqui embaixo cara tava subindo a escada cara consegui correr eu morri tinha três caras eu matei um e morri não consegui levantar já vamos já cai aqui que cai aqui o que filho eu to fico aqui ainda que milagre é um aqui é um aqui ó na coronhada levei mais um filho cara nego ta dropando ai viado cara que isso cara me deixou com a coronha filho desgraçado eu morro onde é que tu caiu sai tu voltou pra cá é porque tu tu tava aqui né viado tu falou que tava vivo o 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